Olá pessoal, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui e eu estou com o vinagre de maçã orgânico em cápsulas aqui na minha mão. É isso mesmo, vinagre de maçã orgânico em cápsulas, ok? Cada cápsula é o equivalente a uma colher e meia daquele vinagre de maçã em líquido que você está acostumado a utilizar diariamente. Dentre os benefícios de você utilizar o vinagre de maçã, igualzinho o que você já utiliza aí em líquido, tá? Só que em cápsula, cada cápsula uma colher e meia, a recomendação aqui é uma cápsula ao dia, né? No geral, para prevenção de vários problemas que eu vou te falar aqui, é o mesmo benefício, tá? Você vai utilizar ela diariamente e cada cápsula é o equivalente a uma colher e meia, certo? E você vai ter benefícios como melhorar a sua função cardiovascular, tá? Diminuir a questão de riscos de evento cardiovascular, estabilizar os níveis de glicose no sangue, ajudar a controlar colesterol, triglicerídeos, gordura visceral, gordura de uma forma geral no seu organismo. Por isso que você ajuda a estabilizar os níveis de glicose, né? Auxilia no tratamento da diabetes, para quem já é diabético, pré-diabético ou tem algum problema relacionado ao metabolismo da glicose. E também a reduzir níveis de colesterol, triglicerídeos, que às vezes você já está usando um medicamento há meses, teu colesterol não consegue baixar, você está sempre dosando e está sempre com ele alto. Você pode utilizar o vinagre de maçã para te trazer esse benefício também. Também pode ser utilizado na questão de perda de peso e ele tem sido muito procurado nesse objetivo. Nós mesmo temos alguns kits aqui com inibidor de apetite. Então, se você não conhecia, está aqui, ó, vinagre de maçã em cápsula, orgânico, 100% natural, muito utilizado já nos Estados Unidos e agora chegando aqui no Brasil, eu trago para você aqui. Obrigado. Obrigado.